Apesar dos candidatos, bom dia. Realizaremos a seguir o sorteio eletrônico relativo ao edital 64 de 2019, curso de pós-graduação lá do Censo em Práticas Pedagógicas para Professores. O sorteio ocorrerá sob a responsabilidade dos seguintes servidores, eu, Alexão Silva Rodrigues, e a servidora Angélica Andrade. O sorteio visa classificar todos os candidatos com inscrições homologadas, para compor a lista da qual serão convocados os estudantes para a realização da análise da documentação. Cada candidato recebeu um número para participação no sorteio, que foi divulgado no interesse eletrônico do IRIMS. O sorteio está iniciando conforme previsto no edital, na data do dia 4 de novembro de 2019, no Salão de Reuniões do Cefó. O sorteio está aberto ao público, mas não há obrigatoriedade da presença do candidato. Nesse momento, então, iniciaremos o sorteio de todos os candidatos com inscrições homologadas, utilizando o número de sorteio que foi divulgado. Em seguida, será apresentada a semente, que é utilizada para fins de futuras conferências. Daremos início agora ao sorteio, referente ao polo Venda Nova do Imigrante. Hoje, vamos à realização do sorteio. O código de vagas 092. Tivemos um total de 16 inscritos para 14 vagas. Aqui a lista é gerada, com os 14 primeiros classificados, e na sequência a lista de espera. No final, aqui, a semente utilizada. Próximo sorteio, o código 095. Total de 8 inscritos para 6 vagas. Aqui tivemos os 6 primeiros colocados, e a lista de espera, de suplência. No final, a semente utilizada. Código de vagas 099. Total de 146 inscritos para 6 vagas. Aqui a lista gerada. Os 6 primeiros colocados, e na sequência a lista de suplência. No final, aqui, a semente utilizada. Código de vagas 099. Total de 2 inscritos para 1 vaga. Lista gerada. Aqui o primeiro colocado. E a lista de suplência. No final, a semente utilizada. Código de vagas 100. Total de inscritos 23. Total de vagas 3. Lista gerada. Aqui os 3 primeiros colocados, e na sequência a lista de suplência. No final, a semente utilizada. Algumas observações. O candidato deve encaminhar, deverá encaminhar os documentos necessários para a matrícula no e-mail pspratped.ifis.edu.br No período previsto no anexo único do cronograma. O assunto do e-mail deverá constar obrigatoriamente o termo Envio de documentos, traço, edital 64 de 2019, traço, o nome do candidato. O período para enviar os documentos vai de 6 de nove de 2019 a 11 de nove de 2019. Os candidatos que estão obrigados a enviar o documento nesse período são os candidatos que ficaram classificados dentro do número de vagas. Agora, às 11h54, vamos por encerrado o sorteio. Obrigado. Obrigado. Obrigado.